As mansões abandonadas de Shekawati. Shekawati fica no norte do Rajastão e é composta por quatro distritos, Junjunu, Sicar, Churu e Nagaur, e em todos esses lugares, por onde a antiga rota passava, dentro de suas cidades, estão escondidas essas joias arquitetônicas. São antigos palácios e mansões, que abrigavam famílias abastadas, as quais migraram para outras cidades maiores da Índia, e que foram tendo outros usos, como hotéis de luxo, por exemplo, depois de terem sido deixadas para trás. Apesar de ter sido fundada no século XV, foi no XIX que a cidade prosperou. A região reduzia a taxa paga pelos mercadores, além de ser o único caminho para regiões acima, de fronteira do país, como a China e o Paquistão. As mansões receberam o mais alto grau de expressão artística, mas quando outras rotas comerciais surgiram e os mercadores migraram para cidades como Mumbai, Calcutá e outras na costa da Índia, os ricos proprietários numa cidade que enfrentaria a decadência, a qual culminaria nos anos 50. Eram prédios de muita cor com muitos mosaicos e afrescos, com desenhos que misturavam icones da cultura indiana com o da cultura europeia da época. Hoje em dia muitos dos prédios abrigam várias famílias numa mesma mansão, como uma espécie de prédio condomenial, pagam aluguel a um proprietário ou algo parecido. Fenômeno semelhante aconteceu com os palacetes de São Paulo quando as famílias ricas se mudaram do centro decadente da cidade. No início do século XX, os palacetes foram sublocados e surgiram os cortiços. Então, muitos desses lugares viraram cortiços e muitos outros estão vazios, ou viraram hotéis sem clientes. Esquecidos Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, Amém 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 Amém